Mas ó, o Alexandre de Moraes ele tá a serviço de alguém Várias vezes, muitas pessoas especularam quem estaria por trás das ordens do Alexandre de Moraes Hoje, graças aos documentos que estão sendo expostos pelo Michael Schellenberger, percebe-se claramente que quem estava por trás do Alexandre de Moraes era Biden FBI CIA Ponto final. Isso é o que nós temos documentado até agora. Fato Escutem o que esse cara tá falando, ele tá distribuindo fatos pra vocês. Fatos importantes da história brasileira. Mas é mesmo Eu concordo, eu tô só só pontuando. Tá reenforçando É porque é realmente importante Vocês entenderem o que é o Brasil, entendeu? E aí você agora sabe que quem tá por trás desse peito de ferro do Alexandre de Moraes é o poder americano o Deep State americano Se a mão mudar aqui em novembro cadê o peito de ferro do Alexandre? Vai mudar Só que ele é psicopata Você acha que ele vai abrir mão? Ele vai querer levar a galera junto com ele E aí, como é que vai ser? Ele vai suder porque ele tá rodeado de psicopata Entendeu? O último Mas o último cara que quis peitar o Dirceu e decretou o mantenimento da prisão do Dirceu em outubro morreu em janeiro de acidente de avião Puta merda Eu teorizo a Vasco Quem quiser acompanhar essa continuação aí vai lá na academia conservadora Daqui a pouco tem o que? Oi? Daqui a pouco vem um drone no estado Ah, tem aquele tem aquele mesmo, né? FBI blá 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 nega Pô Acho que o Dirceu não tem poder aqui Aqui ele não tem poder Mas você entende que uma hora esse conflito vai chegar porque o peito de ferro dele era o Biden Meio que já chegou E se o Biden não continua em novembro Cara, mas espera aí Mas aí vem essa agenda globalista e o Biden continua Não vai continuar Não, não, não Aí fudeu Pra caralho Aí fudeu assim Fudeu muito A gente entrou numa ditadura global Os globais venceram E, mano pegar em armas e começar a preparar pro fim do mundo E pras montanhas? Olha Ou você pega a sua família e vai pras montanhas Entra numa caverna lá Ah, americanos que levam isso muito a sério Há americanos Não, não Há americanos que preparam por exemplo Aqui você compra nos Estados Unidos Uma lata de lixo Uma lata de lixo Uma lata que é preparada pra bomba de pulso eletromagnético E ali você pode guardar rádio Você pode guardar Alimento Comida pra três meses Comida pra três meses e tal Até mais Há americanos que levam isso muito sério Eu não vou rir deles Eu não tô rindo Eu também não tô rindo Você não vem sincero? Eu não vem sincero Cara, eu caguento Eu ia vender minha casa nessa montanha Não vou vender mais O Alex Jones O Alex Jones colocou outro dia uma cápsula que os caras estão vendendo que é contra catástrofes naturais Você viu essa porra? Eu vi isso aí no Twitter hoje Eu prefiro entrar numa milícia e brigar O Zuckerberg e a galera não tá criando bunker A toa, né? Porque eles estão afim de ver o sol nascer no Leblon, né, cara? O sol se pôr no Leblon, né? Eu acho que não Ele não é um criando bunker, né? É meio bunker Todos estão criando Mas eu acho que eles estão todos viajando Peixe TV Não acho que vai acabar Vamos começar a interagir com a galera porque o bom aqui é interagir com a galera Eu acho que eles estão